Cê é o bichão mesmo 2.0 Bagulho virou É meu Deus no céu E meu carro no chão É meu Deus no céu E meu carro no chão É meu Deus no céu Eu não gravei Eu comecei a montar o carro Mas aí agora eu vou gravar Eu terminando a suspensão No outro save que eu tinha feito Eu já tinha montado a suspensão O carro já estava lá dentro da garagem Mas aí eu comecei outro save Pra que mostrasse um pouco mais Montando a suspensão Daí eu só montei a da frente aqui E falta montar essa de trás Então vamos começar galera Vou começar arrastando esse macaquinho Opa Esse macaquinho é sempre difícil de catar Começar Ai no cata Aí pegou Começar montando aqui de trás Que já volto colocar O disco de freio Aquela pecinha ali Que tá solta ali É eu acho que é o disco de freio Colocar aquela peça ali né Daí depois já Termina já Pronto Tô aumentado tudo ali Agora vamos colocar essa peça Ah antes disso Tem um parafuso Daqui é do amortecedor Que eu não prendi Aparenta ser um parafuso pequeno Aparenta ser um parafuso Pequeno Não Não é pequeno não É meio grano Acertei Daqui da suspensão De parafuso Que eu não apertei Era só esse mesmo Esses dois né Agora é colocar esse aqui Ai que mosquitinho chato Não comprei mosquitos spray Tá só em mod agora Daí esse aqui é 13 Não 14 14 E aqui já Ok E aqui já não tá faltando nada Só falta Desse lado aqui Depois você colocar as rodas A roda de trás aqui Galera Na Eu tô com a versão de 2018 Aqui pra poder funcionar Essas texturas aqui ó Que tira o ferrugem Que quando Ó o telefone tocando Que na A versão de 2019 É 13 Muita coisa Tá bem mais legal Mas É Fossa cheia lá Não sei que lá Está cheia Poderia Sei lá Tá falando que a fossa está cheia A gente tem que trabalhar né É Então Daí na outra versão Tipo não sei Acho que por exemplo Os arquivos Se você mudar a textura Por exemplo Quem já mudou a textura Do MySamecar sabe Por exemplo Os arquivos que eram No Shell 17 1 Por exemplo No 2019 Pode ser que eles tenham Tejam atualizado E foi tipo Pro Shell 17 3 Daí tipo sei lá Eu tô colocando Aí tá bugando Tipo o motor Ficou tudo preto Por exemplo Essa girafa eletrônica Aqui tipo Ficou com a textura Do pneu Por exemplo Fica tipo Trocou os lugares Por exemplo Esse banco Ficou com A cor do painel Entendeu Sabe Tipo trocou Eles fizeram Alguma mudança Acho que naquelas passas Tá então Só colocar o pneu Aqui agora Na outra versão De 2019 né Os pneus Eu não fico aqui Você tem que ir lá Buscar Os pneus Lá na casa Uma assombrada Nessa versão ainda De 2018 O pneu ainda está aqui Galera Eu já tenho Eu tenho que Suprimir as necessidades Ali Que o carinha Já está ficando Com estresse E eu vou deixar Aquela sauna ligada Lá para tirar Esse estresse De uma forma Saudável né Deixar essa tinta branca Aqui mesmo Olha o galão Que eu tinha esquecido De levar Antes de eu colocar Esse pneu Vamos lá ligar Essa sauna Para já ir adiantando Aqui porque Essa sauna demora Para esquentar Deixar no último aqui Agora é só deixar Esquentando Só não pode Largar essa sauna Ligada Por muito tempo Porque senão Ela toca fogo Na casa Vamos beber Uma água Aqui Uma cervejinha Vamos ver se acerto Aqui Errei Ah deixa ali Tá Agora vamos colocar Esse pneu aqui Ah deixa eu pegar A chave Chave do pneu Eu sei que já é A 13 Aí Agora é só Encaixar ele aqui E apertar Olha lá Falei Nossa cara Não era para me tentar Tomar com a cerveja Ai telefone de novo Vamos ver Mas telefone Tá tocando Toda hora Ah galera O tempo Tá ligando Aqui Chegou a Maletinha Lá que eu pedi Sua entrega Não sei o que Lá Chegou a tempo Alguma coisa assim Não sei em inglês Mas chegou Então vamos fazer assim Vamos colocar Esse pneu Cadê Vamos terminar De colocar Esse pneu E jogar esse carro Para a capa dentro Que nós vamos lá Buscar Porque trabalhar Com essas chaves Aqui Vocês vão ver A diferença De como Que é Você tá Apertando Esses parafusos Com aquele outro Jogo de chave Aquele outro Jogo de chave É uma benção Aqui Marque bem A lerdeza Que é Você apertar Um parafuso Com essas chaves Normal O outro Você gira pouco Aqui E já gira E já gira Bastante Já vai bem Mais rápido Para você Tá apertando Os parafusos E acelera Muito A nossa montagem Tá Agora Só Abaixar Isso aqui Agora A gente já pode Levar ele Para o lugar Que ainda Por enquanto Não vamos Usar ele Mais Eu acho Que a gente Não vamos Usar mais Nenhuma vez Tomara Pneu furar Tem outro Macaquinho Ali Que dá Para você Levar No carro Tá Agora A linhagem Essas coisas Vamos fazer Depois Deixa eu ver Já dá Para nós Arrastar Esse carro Para lá Já Ficar de olho Para não Cair nesse buraco Vamos dar Mais O estresse Já está Vermelho Ali Dá uma Jogadinha Dele Para o lado Pronto Agora É só Abaixar Só Empurrar Empurra Aí Acho que Tá bom Nossa Até bateu Lá Meu Deus Agora Quero ver Tirar Esse carro Daqui E Agora Meu Deus Do céu Olha o que Eu estou fazendo Ah Meu Deus Vixe Maria Olha o que Está acontecendo Aqui Tá Beleza Galera Consegui colocar O seu carro Aqui no lugar Mas Olha o estado Dele Ficou tudo Amassado Mas Depois A gente Resolve Acho que Esse amassado Vai sair Então O Temo Me ligou Eu estava Subtindo necessidades Ali Daí O Temo Me ligou Falando Que Nossa Malitinha Que a gente Tinha pedido Já chegou Então Vamos Calvanzinha Até lá Eu já Estava Até indo Só que Eu vi Que não Estava gravando Mas Agora Vamos Isso que é O meio Ruim De você ter Um gravador Que tipo Não fica Aparecendo Um fps Alguma coisa Do lado Aqui na tela Pra ver Que está Gravando Eu estou Usando O abs Daí o abs Não tem Isso Se tiver Eu não sei Onde que Põe Mas Está sim Deve ficar Rui Pra você Ter que Tá vendo Se está Gravando Ou não Esperar Essa vanzinha Esquentar Já esquentou Está partida Vamos Por Cinta De segurança E Vamos Lá Eu podia Galera Estava parando Ali Onde Fica Os caminhões Aqui O trator Pra pegar O galão De diesel Que serve Pra mãozinha E pro caminhão Mas ainda Eu não vou pegar Vou chegar Lá no mercadinho Vou abastecer Vou chegar No mercadinho Vou abastecer Então acho Que não vai precisar Não Outra vez A gente pega Eu estou trazendo O galão Do combustível De gasolina Do carro De gasolina Então galera A gente mora Muito longe Da cidade Então tipo Vai ficar Muito cansativo Aí Pra Ele fica Andando Assim Então vou Vou Fácil Aí eu não consigo Digitir o teclado Deixa eu ver Umas configurações Aqui melhor Pra mim Que isso Ai que susto Deixa eu ver Deixa eu ver Que consigo Fazer algumas Configurações Melhores Aqui É Não sei Foi o teclado Só procurei E essa Vazinha derrapa Pra caramba Sai de primeira Tá Então vamos lá Arrumar o mercadinho Pegar nossa Nosso jogo De chave De novo Vocês vão ver A diferença Que é Com aquele jogo De chave Galera Que você tá Fazendo nossos Serviços Aí Então vou lá Vou parar De parar um pouco Vou acelerar o vídeo Se não Não peço atenção Na pista Aqui Acaba Atencia E essa balcinha Aqui Acaba Ao menos Aí Tá E aqui Vou passar No carro Não peço atenção Música Galera já estamos chegando aqui no mercadinho De certeza que eles vão pegar o temple fechado Só vai estar o pump aberto Só que eu não sei se dá pra gente pegar a nossa encomenda Não sei se ele já deixa lá fora Mas acho que não Onde eu cuidar né Eu não sei não Mas acho que ele não deixa lá fora não Parece que você tem calo Não sei não Não tenho mais ideia de como é Vou estacionar ela aqui Porque isso daí eu já abasteço Tá vamos puxar o preto de mão Desligar Tirar o cinto Quer ver que vai estar fechado? O que que eu trouxe aqui ao galão né Quer ver vai estar fechado esse negócio Ah tá aberto Nossa que sorte Então vai Tão 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 vai E a caixinha era pra tá aqui também ó Oxi Ah então acho que aquela Nossa que susto Que susto cara Olha o louco ali acho que aquela ligação eu confundi acho que não é que tá chegando não beleza meu deus deu um soco nele e caraca deu um soco já tá dormindo meu deus meu deus vão tirar isso no meio da rua aqui se não eu quero é meu deus calmos pelo ele aqui e depois vai ser minha culpa meu deus seu corte fica encostado aqui o que não é os caras peraí arvore para o cara tá bêbado aqui eita tudo bem aí tá encostado então acho que acho que ó tá reclamando eu acho que aquela ligação não era o que eu tava achando vai então vamos embora vamos abastecer ali né e aí os caras ligaram o carro aí vamos abastecer esse coisa aqui aí dois mosquitos vamos abrir vamos encher o tanque vamos encher o tanque aí que é pra encher esse galão aí não enche o tanque completo lá do nosso carro ele enche um pouquinho mais que a metade se não me enche o tanque pronto já tá abastecido agora vamos abastecer um pouquinho aqui a vanzinha aí a vanzinha é a diesel então vamos lá será que eu enche o tanque não não vou encher não vou parar não vou nem abastecer aqui ó só tenho 971 reais se a gente precisar para alguma coisa não vai dar a andar fechar consegui gente precisar comprar alguma coisa já não vai ter dinheiro então vamos dar uma salvada aqui vamos embora olha lá os loucos lá ó drift ali ó o bike do tei amor será que a gente pega um dia teima andando em bicicleta não dá pra gente pegar a bike dele ele vem para o mercadinho de bicicleta então é isso galera acabei de terminar a salvar ó o pub tá aberto olha lá o o louco já levantou já o pub tá aberto aqui no bar aqui o temor já fechou e minha cartinha não chegou sei lá acho que era outra coisa e eu entendi como aqui tá escrito delivery entrega daí tava achando que é tipo sei lá ou pode ser aquele na proposta de serviço que o tempo tem né não mas se fosse até os cartazinhos ali não sei eu me enganei feio nisso ligou aqui a galera agora eu vou pra casa quando chegar lá eu volto e daí a gente já começa a montar montar não preparar a parte da frente do carro para o motor né colocar os sistemas dos fluidos tudo lá né daí depois dá pra gente tá colocando as latarias do carro e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legendas por TIAGO ANDERSON 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 amassado em meu deus que eu fui fazer tá tem essas mangueirinhas aqui agora né é essa é a que tem o mesmo parafuso aqui no nome hoje o menor daí é que ela tem que prestar muita atenção para não tá faltou é pra não tá vazando os frutos de freio e da embreagem mas para fuzinho aqui tem que apertar tudo isso é por exemplo se deixar uma folga assim vai vazar seu filho vai começar a ir perdendo caindo daí você vai ficar vai ficar procurando onde que é essas mangueirinhas só vai ser segue elas ela vem pra cá aquela outra vem aqui tem umas porquinhas que é pequenininho tem esse aqui pronto e tem mais esse aqui na hora da hora em daí agora ó tem uma ali que vai lá para baixo do caldo vai lá para os pneus de trás então tá vendo essa mangueirinha aqui ó tá sumindo para cá então você abaixa aqui ó que aqui no pneu ó onde ela vem ó a mangueirinha ali ela vem aqui ó lá para o disco de freio então tem uma mangueirinha aqui ó uma porquinha aqui para apertar doutor será que não tem mais nenhum não não só é essa mangueirinha e do outro lado também a mesma coisa tudo você fica sem freio e tem também de de trás só que ele traz tem que colocar o cabo dele de trás né que tá aqui ó cruzinho sei lá é o coisa da embreagem cruz na embreagem né daí tem mais outro ó da embreagem é só um cabo aqui né daí ele vem aqui e faz esse contorno vem aqui aqui galera você pode apertar depois que você colocar o motor que isso é que vai lá no motor só que eu já vou apertar agora porque eu sei que eu vou esquecer não dá nenhum bug você vai conseguir colocar esse motor daí ó tem mais a fechar a porta aqui tem mais aqui embaixo ó você dá para enxergar ficar porque tá meio escuro mas ó essa mangueira vem aqui pra cá para baixo cerca aqui vem aqui ó ó aqui a ela vem aqui será que aqui não tem nenhum parafuso não a opa aqui não é ele vem aqui ó aqui no pneu ó pode ver aqui ó tem uma mangueirinha lá ó ó os dois lados o pneu tem isso aqui nesse aqui também tem ó se você deixar vazando você vai ficar sem freio uma vez eu já eu não sabia que tinha essas mangueirinhas ali no pneu de trás nem da frente eu fiquei sem freio eu não sabia o que que era eu já tava achando que era o meu volante meus pedais lá que tava ruim quando eu tava jogando com meu volante caseiro né tá já colocamos nosso sistema de embreagem aqui agora vamos ver o que que a gente pode tá colocando não 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 isso aqui são tudo peças do motor peças do motor esperar vamos tomar uma água ali o personagem está funcionando senti essas luzes aqui desce rapidinho a barra de água em fadiga estresse dirt eles vão tomar um banhinho rapidinho só pra esse mosquito sair de mim pronto banho tomada agora vamos vamos retomar lá nossa montagem tá e já coloquei aqui o que eu tava fazendo a colocar esse negócio aqui né meu ó ele é aqui mas não tá aparecendo vizinho desse negócio não galera não era aquele ali que era ali é esse aqui ó tô confundindo é esse aqui que aqui que lá depois que lá sei lá vai depois que no motor que é o coisa que atribui a energia favela né daí esse aqui como que é o nome desse full a bomba de combustível é esse aqui que aqui a meu deus por isso que não tá aparecendo é a bomba de combustível que aqui vamos lá a mas também não tá apareceu a lá aleluia falei tava me enganando é a bomba de combustível será que não é esse aqui ó mas é aqui ó eu tava enganando só do lugar tem esse gui linkers ó ele é aqui aqui pega ele aqui ao contrário esse lado vem pra cá no motor daí ele vem aqui olha lá apareceu ele tem uns parafusinho bem pequenininho pra apertar que acho que é até essas seis aqui ó só que esses parafusinho aqui você aperta quando tá o motor aqui aqui ó você vai apertar no nada aqui né mas daí lá embaixo ele vem com um caninho aqui ó ah não tem que colocar a embreagem é o câmbio primeiro você vem pega o câmbio aqui vamos tirar ele pra ai aí colocou o câmbio ó tem os quatro parafusinho que eu já tô até com a chave na mão olha que sorte pronto apertado agora posso tá pegando aquele guirling queixe lá que não guirling não sei o que lá guirling que é guirling que guirling que tá aí daqui de cima de baixo eu não vou conseguir por por daqui de cima ai apareceu daí ó como eu falei e tem os parafusinho aqui mas esse parafusinho você vai só conseguir apertar quando o motor tá aqui não sei se tem algum problema se apertar mas melhor acho que não né tá vamos ver se tem algum parafuso por baixo que eu me lembro que tem alguma coisa aqui embaixo que você tem que apertar um caninho aqui aqui ó não tá mas a gente vê é vamos ver o que dá para a gente tá incluindo aqui é tudo peça do motor peça do motor peça do motor radiador vamos colocar esse radiador a calma aí ó aqui ó o que é aquele fio é o freio de mão ó aquele fio é que vocês vão ver que eu tô falando que tem um parafuso ali embaixo é o parafuso do freio de mão ou é do tanque de combustível se não for do freio de mão ai vamos levar essa chave lá para dentro ai são quadro parafuso pronto parafusado agora vamos ver se apareceu algum parafusinho lá é que tá muito noite tá dando para enxergar também né nossa não dá para enxergar nada vamos dormir aproveitar que a fadiga dele tá alta só que vamos desligar esse telefone aqui que é para que ele beba não encher o saco aqui e atrapalhar nosso sono ai 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 tomar que a gente já vai acordar cedo né oh beleza olha a claridade ainda bem é muito ruim tá jogando no desatriz de jogo dirigir de noite então dá até um medo tem um jogo de terror que os gráficos são iguais dá até um certo medo na gente vamos comer uma salsicha aqui ai o que é aqui no chão ai vamos ligar o telefone de novo ai telefone ligado agora vamos lá de novo agora a gente já pode apagando essa luz aqui vamos ver mesmo se tem um parafuso ó agora dá para enxergar aqui o parafusinho que tá falando é esse aqui é do freio de mão se você não apertar esse parafusinho aqui você fica sem freio de mão então tem que tá apertando ai avião pronto parafusinho apertado agora vamos ver o que mais dá para adicionar aqui para a gente tá colocando o motor é agora as outras coisas é tudo ó bugado aqui é tudo para a gente colocar no motor mesmo não adianta tá começando a montar agora porque ai depois tem a preparação dos motor né então é isso galera já preparamos aqui algumas coisas para estar colocando o motor aqui já deu uma adiantada aí com as coisas depois eu vou ver se eu vou poder estar jogando mais para a gente montar a lataria do carro e colocar os faróis tudo ai depois por ultimo a gente joga o motor da partida para depois estar saindo andando com o carro então é isso ai galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa o like se inscreva no canal para nos ajudar e fui! E aí водa e aí E aí E aí E não...